Duas para o final. Não dá, paciência. Fica para o outro. Fica para cima da igreja lá. Duas para o final. Já se livra de um. Próximo é o Soares. Se livra de um, duas para o final. Começa mais uma vez a sequência de S's. A diferença foi para dois segundos e três décimos. Cai mais um pouco. Vai ter que tirar algum da cartola. Olha como ele vem por fora, por dentro, não tem espaço. É tri-wide. Vai arriscar. Essa ultrapassagem é fundamental. Se ele passar os dois, ele ainda vai ter um sopro de tentativa. Conseguiu. Conseguiu. Vai ter um sopro de tentativa ainda o Chase Elliott na prova aqui hoje. Ele vai tentar de todas as formas. A distância é grande. Lá vem Caio Larson. É uma distância grande. É uma distância relativamente administrável. Vem chegando no carrossel Caio Larson. Momento decisivo da prova. Aí você vê. Tem dois retardatários. Vai ter que pilotar o que sabe e o que não sabe ainda. O campeão. Vamos chegando agora aqui em Watkins Land. Última. Última volta à bandeira branca. Último giro. Quatro quilômetros restando. Tem dois retardatários. A diferença ficou na casa de dois segundos. Na casa de dois segundos. Tem mais retardatários na frente do líder, é verdade. Mas Chase Elliott vai ter que passar dois carros. Vai ter que buscar uma aproximação. Praticamente impossível nesse momento. E a câmera já vai seguindo ele e Caio Larson. Chegando perto da sua quinta vitória no ano. São décimo segundo top 5. Pela décima sexta vez na temporada. Ficando entre os dez primeiros colocados. Para encurtar ainda mais a diferença. Na liderança geral do campeonato contra o Danny Hamlin. Hamlin que é apenas o sexto colocado na prova. O Elliott tenta. Não conseguiu ainda passar dos retardatários. E aí você vai vendo mais uma vez Larson. Lá vem Caio Larson. Já carimbou o Elliott em Sonoma. Nas duas pistas mais tradicionais da NASCAR. Cup Series de circuitos mistos. Vem fazendo o seu caminho. Vem fazendo as últimas curvas. Vira pra esquerda. Vai virar pra direita. Administrando os retardatários. Lá vem Caio Larson. Pra vencer pela primeira vez em Watkins Glen. A ponta na reta. A quinta vitória do ano é dele. Caio Larson. Vence em Glen. Vence Caio Larson. A equipe que fez um grande trabalho nos boxes também. Saúdo vencedor. O público faz a festa. Grande vitória de Caio Larson. Quinta dele no ano. O campeonato entre os líderes pega fogo. E entre os finalistas. Os possíveis finalistas. Vai deixar mais um capítulo aberto pra semana que vem em Indianápolis. Edgar Melo Filho. Aí está. Grande retrospecto. Mais uma dobradinha da Hendrick. E a vitória fica com Caio Larson. É Thiago Alves. Tudo como foi desenhado. Eu acho que os dois merecem os parabéns. Bem como a maioria dos pilotos que realmente se empenharam muito nessa prova. Mais uma vez Glen. O Watkins Glen nos proporciona um grande espetáculo. Quer dizer. A prova de hoje confirmou o espetáculo. A corrida maravilhosa que foi ontem oferecida pela Xfinity. Uma prova muito disputada. Inclusive mesmo tendo sido paralisado em função da chuva. Até a própria prova da Truque foi muito boa até o momento da paralisação. Eu acho que o espetáculo foi digno dessa pista. Os pilotos realmente se empenharam dentro das suas possíveis táticas. Se resguardaram como você tem que se resguardar. Ficou claro que em que pese o trânsito que o Larson pegou no final. Ele estava guardando um pouquinho de pneu. Controlando. E claro que o Fox dele fazia isso com muito mais detalhes. A aproximação do Larson, do Elliot. Que era... Não tinha como escalar. Ele vinha mesmo. Claro que ele foi atrapalhado um pouquinho em alguns momentos. E essa perda de tempo acabou se refletindo no final. Com a dificuldade que ele teve. Tem os dois carros lado a lado. Olha, fizeram um grande espetáculo. Mais uma vez Glenn. Foi maravilhosa. Martin Truix. Como aquela aposta de seguro não. Negou fogo. Consegue um ótimo terceiro lugar. Continua sendo aquele grande nome da categoria. Kyle Busch. Se sustentou na quarta colocação. E Danny Hamlin fez o que pôde. Agora essa negociação em termos de campeonato do que vai acontecer. Fica cada vez melhor. E na realidade o que podemos esperar? Outra grande corrida em Indianapolis. Com alguns pilotos rápidos chegando na categoria. Com vontade de mostrar serviço. Ainda que seja na Xfinity. Eu acho que a prova de Indianapolis promete muito. Pelo Road Course. Eu acho que teremos outro espetáculo. de primeira garantia para o Mojo. Quando eu peguei os quatro caras. E saí para o 38 aqui. Eu pensei que eu olharia no meu olho. E o 9 iria direto em mim. Eu acabei perdendo o tempo dele com o 38. O Chase foi te dando diferença na parte final da prova. Eu tinha uma vantagem relativamente confortável para não cometer nenhum erro na prova. Estava por dentro, mas não por dentro bastante. Comenta ali o duelo dele com o Bell. Eu detesto quando isso acontece. Pede desculpas. Temos muitas provas aqui pela frente. Isso é muito bacana. Agradeço a todo mundo pelo que fez aqui por nós. E falando que depois de apenas alguns erros. Conseguiu fazer uma prova muito interessante. E destaca essa vitória pelo trabalho da equipe. E aí mais uma diferença entre a equipe. Isso é incrível. Quão bom que a nossa organização é. Todo mundo que trabalha na oficina. Os homens e as mulheres. Agradeço a todos aqui que nos ajudaram bastante. Conseguimos essa vitória. E que a gente possa ter uma grande prova na próxima semana que vem. E que o Chase também tenha uma outra oportunidade de vitória. E que vocês possam aproveitar bastante. É isso aí. Com a imagem do vencedor. Eu agradeço o Edgar Melo Filho. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. Em mais uma prova da NASCAR Cup Series. Que marca um novo encontro na semana que vem. No circuito misto de Indianapolis. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Se cuidem e até a próxima. ESPN Fox Sports. Juntos na torcida. O Sese daningenco da Sônia. E a segunda abraço. Tchau, tchau.